Música Salve seus doidos, tudo beleza? Não sei se está muito claro, se está muito escuro Eu acho que está escuro Poxa meu Ainda estou tentando Dar uma claridade aqui Vamos ver quando o carro andar Eu estou começando o vídeo parado que é o seguinte Está ouvindo o ronco? Melhor a claridade, Thiago? Eu fico muito opaco A claridade, meu Pelo menos vocês estão enxergando Aqui, porque está um som de lascar E a claridade é uma vilã Na hora de gravar Teve um fim de semana aí Aliás, fim de semana não Foi um dia aí, eu falei assim para o meu esposo Vem me buscar aí, por favor Que eu estou afim de ir embora mais cedo Porque geral eu estou indo embora mais cedo E aí Ela falou assim, não, tá bom Vou te buscar Só que aí é assim É aquela história, né A gente sai daqui de Néatuba A gente corta aquele pedágio lá da Santos Dumont Só que aí para isso acontecer A gente tem que cortar pelo caminho Indo a caminho de Monte Moá E aí Tem vezes que a gente opta por não ir por Cardial Que é o caminho para cortar o pedágio Também, né Além de Monte Moá Só que aí é uma cidadezinha bem de interior Manja Eu vou ligar o ar aqui um pouquinho Tá dando não Calor, diabo Só que aí indo por Monte Moá A gente tem que passar por umas Umas fazendas De verdade mesmo Fazendona E passando por essas fazendas É um terreno muito acidentado Assim, né De chão batido E aí minha esposa estava indo linda Maravilhosa lá dirigindo E aí de repente O escapamento caiu, cara Então, ouve, ouve O vento faz muito barulho quando entra E atrapalha no áudio Mas o barulho ficou extremamente nervoso Eu falo brincando É que agora o Peugeuzinho está turbão Então o Peugeuzinho está com o somzão de turbão E então O escapamento caiu, cara O escapamento simplesmente caiu Porque há algum tempo Nosso carro já estava com um problema Com o coxinho do motor Eu acho que é o calço do motor mesmo Na verdade são vários coxins, né Que suportam Que suportam o peso do motor Os trancos que o motor dá E esses coxins, eu não sei Eu acredito que seja mais de um Porque a porrada que o motor dá Contra a carroceria E o escapamento é muito grande E esse impacto acaba danificando O carro e principalmente o escapamento E aí de tanto levar porrada O escapamento não aguentou E cedeu Nossa, rapaz Que escuridão Já volta, hein Caramba Muito bem, continuando Olha lá Que doideira Agora a claridade está boa Sei lá O meu bloqueio de claridade Eu coloquei um bloqueio de claridade Para ver se melhorara Melhorara Se melhorava um pouquinho A qualidade da imagem Mas o bloqueio às vezes Atrapalha, cara Um bloqueio de luminosidade Do Do iPhone Então bora lá Fó Ligando o turbão, hein Tem ninguém passando Aqui é uma zica Para sair, hein Rapaz Geral Que é passar aqui Então bora lá Sai com o turbão Fica o ar aqui Porque rapaz Ficou cinco minutos parado No sol E já não está dando Então é isso aí, cara Na verdade eu vim mais Contar o caos Que houve com o carro, né De O motor estava sempre dando Porrada aí No escapamento O escapamento acabou Não aguentando E cedendo Fazia pouco tempo Porque eu já tinha trocado Essa parte maior Do escapamento Que eu esqueci o nome dela Mas ela estava levando Muita porrada Do motor Por causa dos coxinhos, né Porque não tem coxinho O motor está livre Ali dando porrada No escapamento, né E aí teve uma hora Que ele Acho que ele já vinha trincando E foi cair com quem? Justo com a minha esposa Né, coitada Ela não ia conseguir soltar O abafador novo Que eu comprei faz uns meses aí E ela teve que deixar Escondidinho lá no cantinho Só que o problema É que quando caiu Ela disse que já tinha um cara Com o carro quebrado Ali próximo também, né Ó, desculpa a claridade aí Valeu? Ah, que droga de claridade Continuando Ela disse que já tinha alguém Com o carro quebrado Ali próximo, né E o cara estava com uma saveira Ela falou assim Meu, esse tio vai levar O escapamento e ir embora E eu falei assim Não, amor Por que ele vai levar, né Resumindo Eu acho que ele levou mesmo O tio levou O meu escapamento embora Ou seja lá Quem passou lá Viu que o abafador É muito bonito E acabou levando embora Meu abafador maravilhoso Junto com o pedaço Que quebrou do escapamento Cara Sei lá O que o mano Ia fazer Com aquele pedaço Quebrar do escapamento O abafador Até tinha uso, né Mas a parte Quebrada do escapamento Não Ficou turbão demais Moleque O ronco Eu sei que vai ficar Muito gastão Por causa disso Mas a gente vai tentar Resolver já Já, né Se não me engano Acho que hoje Já foi aprovado Já Eu já comprei Um kit de coxinha Já Porque não adianta nada Trocar o escapamento E continuar com os coxinhas Estourados Essa guia aqui É muito pequena Para o carro passar Já comprei o kit Já Para trocar os coxinhas E assim que trocar os coxinhas Eu vou providenciar O escapamento O vídeo de hoje É esse mesmo O fraco vai ficando por aqui Gostaria de pedir Para você se inscrever no canal Se você não for inscrito Deixe seu like Deixe seu comentário Participe da maneira que puder E continue seguindo o canal O fraco vai indo nessa Valeu Um abraço E tchau moleque Tchau moleque